Vamos proteger a nossa natureza Seu talento e contrato em som Sem minha lua brilhar na terra Nós tentamos resistir Nossa luta, nossa queixa Essa forma de cantar De cantar Na estrela Essa forma de irmar Na beleza Essa forma de cantar Na natureza Essa forma de irmar Na natureza Pois esse grito afete o brilho do sol Você é uma estrela e nós não É a forçada na natureza Pois esse grito afete o brilho do sol Você é uma estrela e nós não É a forçada na natureza De cantar Na natureza Essa forma de irmar Na natureza Essa forma de cantar Na natureza Essa forma de irmar Na natureza Um abraço pra você, meu brother Um grande beijo Bem na boquinha Paul Leijões É o dia É o sonho Se grita, sente nas canções Nossa luta Nossa queixa Traga forma de cantar Essa nossa floresta Sabe o que? Que no nosso coração É o homem É o homem Uma imensão Seu talento E contradição Seu talento Seu talento A brilha na pele Nós tentamos resistir Nossa luta Nossa queixa Nessa forma de cantar De cantar Na natureza Essa forma de irmar Na natureza Essa forma de cantar Na natureza Essa forma de irmar Na natureza Pois esse grito A parte O brilho do sol Se ano estrela É razão É a boca da natureza Pois esse grito A parte O brilho do sol Se ano estrela É razão É a boca Da natureza Alô Conceição Eu agora gostaria De sentir Nessa tarde bonitinha Nessa tarde gostosa Já chegando a noite A participação dos baixinhos Cadê os baixinhos? As gachinhas Ai que coisa linda Dançando Talmaça E os caranhões Cadê as gachinhas? Todo mundo agora Vamos proteger A nossa natureza Como é que é? G, G, G Essa forma de cantar O quê? Essa forma de amar Eu agora gostaria de ouvir Quem realmente gosta Da nossa natureza Quem gosta da natureza Conta com a banda Bolejosa Cê de Essa forma de cantar Essa forma de amar Natureza Essa forma de cantar Natureza Essa forma de amar Natureza E essa forma de cantar Natureza É essa forma de amar Natureza É essa forma de cantar Natureza É essa forma de amar Natureza Natureza Alô, filho sumar Natureza 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 Alô, alô, filho sumar She Natureza